Olá, crianças! Tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. Vocês já irem, já irem daqui. Vamos fazer nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a quem me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me confere, me ilumine. Amém! Vamos agradecer o papai do Senhor hoje. Obrigado, papai do Senhor, por este dia. Obrigado pela mamãe, pelo papai. Obrigado por tudo. E o papai do Senhor, vamos dar um abraço a este dia apertado. É isso. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu lá no fundo do mar. É a história de um peixinho chamado Pipoca. Pipoca, o peixinho encrenqueiro. Pipoca vivia no oceano e vivia reclamar, reclamar, reclamar. Ele dizia que aquilo ali estava muito cheio, tinha peixes demais. E reclamava, reclamava, quando de repente apareceu um outro peixinho chamado Splash. Splash perguntou, amigo Pipoca, está reclamando por quê? Por que você está tão irritado? E o Pipoca falou, ah, Splash, aqui tem peixe demais. O oceano é tão grande e os peixes vieram todos para cá. Eu queria ficar sozinho. Então, Splash falou, amigo Pipoca, é porque aqui é um lugar tão bonzinho de morar. Aqui a água é quentinha, aqui tem uma comidinha gostosa e aqui os pescadores não nos alcançam. É por isso que todo mundo veio para cá. Mas, o Pipoca ainda continuava reclamando e quando Splash foi embora, ele teve uma ideia. Então, ele chamou o Siri e falou para ele. Olha, Siri, meu amigo Siri, eu fiquei sabendo que o Baiacu andou falando mal de você. Disse que você, essas suas patas são feias, que você fica vermelho igual uma pimenta. Então, o Siri ficou muito triste. Disse logo, meu amigo Baiacu, nossa, que o Pipoca é ele, falou muito mal de você, tal. Então, o Siri foi embora muito triste. Mas o Splash não parou por aí. Ele disse, então, vou procurar o Baiacu também. E foi procurar o Baiacu. E falou para ele, olha, amigo Baiacu, você está sabendo? Andaram falando muito mal de você. O Siri disse que você aí, todo espinhoso, que quando você infla, você fica igual um balão gordo. E o Baiacu ficou muito triste ouvindo aquilo tudo do seu amigo Siri. Então, ele disse, eu vou procurar o Siri. E foi para tomar satisfação com ele sobre aquelas coisas. Quando se encontraram, foi aquela confusão. O Siri e o Baiacu começaram a discutir, começaram a discutir e todos os peixes se envolveram naquela confusão e acabaram todos indo embora. Então, quando o Splash voltou, o Pipoca estava ali sozinho. E o Splash perguntou, Pipoca, cadê todo mundo? E ele disse, amigo Splash, eu nem te conto. Foi uma confusão, uma confusão aqui entre o Baiacu e o Siri e todos acabaram indo embora. Mas o Splash ficou desconfiado e perguntou, hum, vamos lá, Pipoca, o que aconteceu aqui realmente? Por que todo mundo foi embora e só você ficou? É, o Pipoca acabou confessando. Bom, é, Splash, olha, eu estava cansada de ficar aqui com esse montão de peixe. Eu queria ficar sozinho e acabei causando essa confusão. E o Splash ficou tão triste que foi embora. Foi embora e o Pipoca finalmente ficou lá sozinho. Só que ele ficou muito triste e ficou ali sozinho naquele oceano imenso. Ficou muito triste. Foi quando o Splash, vendo ele triste, retornou e perguntou, Pipoca, por que você está assim tão triste? E ele explicou, todo mundo foi embora e eu fiquei muito triste aqui sozinho. Então, o Splash disse, então, peça desculpa aos seus amiguinhos que todos irão voltar. Foi exatamente isso que o Pipoca fez. Pediu desculpa e todos os amiguinhos voltaram para junto dele. Gostaram da historinha? Eu gostei muito. Tchau! Então, gostaram da historinha da Tia Márcia? Bacana, né? Foi bem gostei. Linda, estou ali. Hoje vamos falar dos diversos tipos de peixinhos. Vamos perceber a diferença entre os peixes. Vamos lá, pessoal. Olha só. O que cor é esse peixe? Ele é igual a esse? Não, né? Esse é branco e esse é marrom. Presta atenção nas cores. Vamos ver mais? Bom, e tem número de uns peixes. Ó, esse é vermelho e esse é rosa. A diferença das cores. E o que cor é esse peixinho? Amarelo? Tem outro amarelo? Não, né? Então, hoje vamos aprender a fazer o sinal do igual e de perigo. E o Jornalza aqui, palha de dificoleta. Você pega um papel, uma caneta e faz o que vai fazer, tá? Você já vai mostrar o que vai fazer, tá bom? Vou fazer um papel com o que cor é. Esse é o sinal de igual. Presta atenção que você vai precisar da sua estominha para fazer na sua tarefa. Esse é o sinal de igual, tá? Dois placinhos, assim, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio. Agora, veja o que vai fazer o sinal indiferente. Veja, presta atenção na diferença. Vamos lá. Sinal diferente. Veja o detalhe, né? Vamos ver se vai segurar a sua tarefa. Esse é o sinal de perigo, tá? São dois tracinhos e um cortando no meio, certo? O sinal de perigo. Vamos fazer o quebra-cabeça. Não sei o que, foi aí, vários quebra-cabeça. Vamos montar um e um peixinho? Vamos lá. Vou jantar a cola aqui. Preste atenção. Vem cá aí, vai dar. Mais as suas pecinhas. É pra multiplicar várias vezes, tá bom? Isso chama-se o quebra-cabeça. E já não tá conseguindo montar o quebra-cabeça. Ó, que legal. Que lindo ficou o nosso peixinho. Tá? Brincar aí com o irmãozinho, com a irmãozinho, com o papai, com a mamãe. Vamos fazer uma tarefinha. Agora é hora da tarefinha. Aqui, ó. Pega seu caderno de apoio. Página 70 e página 71, tá? O que vamos fazer aqui? Vai prestar atenção. Circula a borboleta menor, tá? Tem essa tração de perigo. Pode pôr ali, ó. Vai circular. Pode pintar depois. Perfeito. Faça uma flor no jarro maior. Vai fazer uma flor no jarro maior. Caramba, maior. Não tá saindo a diferença. Ó. Você vai circular a caneta massinha. Qual é a caneta massinha? Você vai circular, tá bom? A preenchida da tarefinha pode pintar com uma nova foto aqui assim. E aqui tem mais. Aqui é o número 3, tá? Você vai cobrir os pontinhos. Aqui o número 3. Coloca seu nome. Ele ajuda a não colocar a data, tá? Pinta. E bacana, né? Pronto. Tem outra da folhinha. Vê o sinal. Você vai olhar. Aqui no aquário. Esse aqui é um aquário. Fala que as plantinhas que tem lá no aquário. Não. Você vai olhar se é igual que está aqui nesse daqui. Espera o sinal. É igual. Aí faz dois, faz cinco. Aqui, vamos ver. É igual a esse. É assim, né? Vai colocar o sinal, tá bom? E manda lá pra patejando. Coloca o nome, tá? Beijo. Até a próxima.